Quero voltar com o repórter Almir Costa, com mais informações sobre o fato da Justiça Goiana começar a analisar a herança de Marília Mendonça. De volta com Almir. Pois é, Luciana, essa partilha dos bens da Marília começou a ser discutida no início do mês passado, aqui pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Inclusive, eu estou aqui ao lado dos estúdios da 99,5 FM e também da Rede Serra Dourada de Rádios, porque nessas rádios ela continua, mesmo depois de ter morrido, sendo uma das preferidas dos ouvintes das nossas rádios. Ela é uma das artistas mais pedidas e mais executadas ainda mesmo depois da sua morte. Aliás, vamos relembrar um pouquinho de um sucesso da Marília? Está aí um dos grandes sucessos da Marília, que ainda é muito executado aqui, tanto na Rádio 99,5 FM como na Rede Serra Dourada de Rádios. E vamos falar então dessa partilha de bens. Isso começou a ser discutido na Justiça e lembrando que a Marília, antes de morrer, ela faturava, em média, por mês, com shows, com direitos autorais, com lives, com tudo, 10 milhões de reais. E a fatura, aliás, e o faturamento, ou seja, os bens dela estão estimados em 500 milhões de reais, ou seja, meio bilhão de reais. A gente sabe que a cantora tem um filho de dois anos, que é o Léo. Ele está sendo cuidado tanto pelo pai, que é o Murilo Ruf, como pela mãe, que é a dona Ruth Moreira. Como ele tem só dois anos, claro, ele não pode administrar esses bens. Isso está sendo feito pela avó dele, que é a mãe da Marília, a dona Ruth. Quando ele completar 18 anos, aí sim ele pode, então, passar a administrar os bens que são a herança que a mãe deixou para ele. Mas, por enquanto, ele continua ainda impedido de fazer essa administração dos bens. Esse processo corre em segredo de justiça, portanto, não tem muito mais informações sobre como vai se dar a partilha desses bens. Mas, claro, a gente vai continuar acompanhando tudo isso e trazendo as informações aqui para os telespectadores do Jornal do Meio Dia. Eu volto com vocês. Tá certo. Obrigado, viu, Almir, pelas informações. Marília Mendonça, nosso coração não está cicatrizado ainda, né, Almir? Obrigado, tá, pelas informações.